Goiás em Portuguesa em Goiânia, Luiz Carlos dribla o goleiro e faz 1 a 0 para o Goiás. Segundo tempo, César de cabeça empata para a Portuguesa 1 a 1. Ronildo cruza para a cabeçada de Araújo, Goiás 2 a 1. Túlio chuta forte e aumenta, final, Goiás 3, Portuguesa 1.